Isso aqui foi que eu roubei naquele dia lá na fábrica, ó. Entendeu? Vamos pegando algo antes que eles peçam de volta. Lembra que eu fui lá na fábrica e eu guardei. Bel, ligeirinho. Vai. Vai, me ligeirão antes que o pessoal... Acho que é coisa. Vai, minha filha. Tome, Bel. Tem com os custos também. Eu fui lá na fábrica e eu roubei um bocado. Vai, minha filha. Pega aqui, velho Brasil. Isso. Na baixa, na baixa, na baixa. Pessoal, não achar que é contrabando. Tá parecendo que é. Isso, nada. Já desfocou o negócio. Vai, tá parecendo que é, filho. Vai na baixinha. É tudo bonito, cada vez mais bonito, cara. Arruma o namorado, viu? Velha, isso é um pouco mais difícil, né? Porque eu mostrei a sua foto e o pessoal achou que ela cantou ovelha. Você disse que eu tava fazendo sucesso. Eu menti pra você, velha. Nem tudo que eu falo é verdade, não. E botou uma cabra pra mastigar o resto do cabelo, pronto. Quando você chegar, já vai ter caído quase todas. É melhor você comer algumas. Não, não comer não. Ou essas bochinhas assim. Não, 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 não. Lucas, e tal, meu Deus. Quando chegar, já vai ter caído quase todas. Não, deixar elas caem e depois elas nascem. Sim, eu não venho pra cá. Como é que vai guardar? Porque se a gente comer um sem o outro, ela... Não, senhor, olha só. Com certeza vai dar muita sorte. Eu queria tanto, mas não vou, não. É melhor. Olha aqui, essa que chega da amassadinha, nascendo amassadinha, olha. Tá vendo? Ai, meu Deus, é que pode só essa? Pode, pode sim. Pode sim. Que tudo, graças a Deus, tá bem. Graças a Deus. Ai, amiga, eu não sei. É, melhor. O que você acha? Com certeza. Quando ele chegar, ele for lá dele. Ai, meu Deus, eu tô tão... Leve, bode no depósito, umas e leve pra ele comer lá. Não, vou deixar aí. Não, vou deixar aí.